Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o diretor, coordenador geral do Procon, doutor Vinícius Marques, doutor Vinícius, é um prazer revê-lo, bem-vindo de volta ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, obrigado mais uma vez pelo convite, bom dia pros ouvintes da Rádio Panorama. Doutor Vinícius Marques, você foi citado aqui na nossa última entrevista com o grupo Denários pela precisão e pela eficiência da ferramenta que é o aplicativo do Procon, que nesses tempos bicudos, sendo bem utilizado, ele trata de uma ferramenta excepcional pras pessoas fazerem a pesquisa e obterem o preço, os preços mais baratos, quando se trata de material escolar, e combustível, gás, e por aí vai, cesta básica. Então, eu gostaria que nós focássemos hoje, principalmente no material escolar, mas eu gostaria já que você divulgasse como as pessoas podem acessar e conhecer melhor o aplicativo. Fui, acho que eu fui intimado, não fui citado, foi intimado aí pelo pelos amigos lá do Denários, professor André, professor Moisés, um abraço, vamos deixar um registro de um abraço, né, boa lembrança. Por favor. Porque são, são, são profissionais de altíssimo nível, são excepcionais, são, são pessoas que têm gabarito pra fazer uma análise criteriosa e se eles gostaram, é sinal que foi, que é uma ferramenta realmente importante e foi um trabalho importante realizado pela nossa equipe lá da, da Prefeitura Itajubá, através do PROCON, né, então deixo aqui registrado, é, um abraço pros professores André e pro professor Moisés, do IEPG, né, da Unifei. Sim, sim. É, o, o, a gente usa dessa ferramenta, a gente já fazia essas pesquisas, é, eram, eram feitas de forma esporádica pelo PROCON, de acordo com a necessidade, mas era, como é que eu vou colocar aqui, era do, era de uma forma muito primária, era feito um levantamento, é, no papel, passava-se isso pra uma planilha, depois preparava uma, uma, uma matéria pra fazer essa divulgação, isso demandava um trabalho muito grande, demandava um tempo, é, que é, que é um, algo muito precioso quando se fala de pesquisa, porque dependendo do produto que você tá cotando, o tempo que você demora pra divulgar já alterou o preço, como é o caso do combustível, por exemplo, porque tem uma volatilidade muito alta. E outros produtos também, então, a, a pesquisa, ela tem que ser feita, ela, ela tem que ser divulgada no mesmo dia ou no máximo um dia depois, porque senão você acaba perdendo essa informação. E também tem que chegar no, no destinatário da informação mais, mais rápido possível. Então, a gente, eh, partiu, eh, pra usar de tecnologia, né? Pra tentar, eh, eh, otimizar e melhorar esse, esse serviço que a gente fazia da pesquisa. E aí, daí surgiu essa ideia do aplicativo que hoje já tá, já tá funcionando, funciona desde dois mil e dezenove. Ela funciona, é uma ferramenta gratuita, você pode baixar na, na loja de aplicativo do seu celular, tanto pra, eh, equipamentos Android, como pra, pra equipamentos IOS, né? E você pode fazer a busca lá, Procon Itajubá ou Procon Você, que foi o nome que a gente deu. E lá você vai ter as pesquisas que são regulares, são pesquisas que sempre são feitas e as pesquisas que são sazonais, ou seja, de tempos em tempos o, o Procon acaba realizando, como foi essa do, do material escolar. O que que a gente fez? A gente reuniu as listas de, de material das escolas, eh, da cidade, aí a gente selecionou os itens que mais apareciam, que eram aqueles itens que mais apareciam em todas as listas e aí pegamos esses itens e fizemos a cotação, tá? Selecionamos alguns fornecedores, eh, eh, do município e fizemos a cotação dos valores. Depois a gente divulga isso no aplicativo, no site, a, a Secretaria de Comunicação que é a nossa grande parceira, né? Aí eu disse aqui que a gente precisa dessa velocidade, então. Sim, sim. Se a gente não tiver não adianta, se a pesquisa sair três, quatro dias depois. Já foi. Pode não ser mais aquele preço e a gente perdeu essa informação, porque as pessoas ainda demoram um ou dois dias pra ter acesso, então elas perdem essa informação, então é muito importante ter um um parceiro e no caso a Secom fez uma matéria, divulgou, eh, quem tem um aplicativo recebe uma notificação, então a cada nova pesquisa, ele faz um, chega uma notificação no celular e ele pode acessar. Essa pesquisa como é, ela é feita de tempos em tempos, ela não é sempre ela, a gente faz ela de vez em quando, ela vai aparecer no campo outras pesquisas e a pesquisa que tiver em cima, ela tem uma lista de pesquisas lá, porque as anteriores ficam lá também, então a pesquisa que fica em cima é sempre a última que foi feita. Ok. Então o cidadão pode sempre acessar lá aquela, a a primeira que vai aparecer pra ele é a pesquisa mais recente e a e a que tiver mais pra baixo são as últimas pesquisas que foram realizadas. Então ela vai aparecer eh o preço, preço médio, a diferença em reais, em percentual, isso é muito importante, tem itens lá que chegam a duzentos por cento de diferença no preço, alguns chegando a essa pesquisa de material escolar teve item lá que chegou a quase trezentos por cento de diferença de preço, tá? Então eh o Otávio aqui disse, é bem num num momento em que eh a economia ainda tá oscilando muito, então essa é uma é uma os preços também oscilam muito, então é importante você ter acesso a informação do preço pra você comprar no local mais barato e a as pesquisas elas vêm nesse sentido. A gente tá trabalhando, a gente tá a gente tá fazendo o rodízio de férias que a gente faz nesse período do ano, então a nossa servidora responsável lá do setor de fiscalização tá ela retornou recente e nós já estamos trabalhando um calendário pra esse primeiro semestre justamente pra gente aprimorar essa ferramenta porque a gente sabe da importância dela. A gente tem aí eh eh os motoristas de aplicativo, por exemplo, eh a gente tem a gente tem pesquisa de preço de combustível, então todos os todos os combustíveis comercializados no município são cotados pelo PROCON três vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta, tá? Então o motorista de aplicativo que consome muito combustível, ele tem, se ele tiver acesso a essa informação, ele consegue. Sim. Fazer essa economia. Justamente, e qual economia que ele faz? Justamente a diferença que a pesquisa aponta? E eu vou dar uma dica aqui que eu já escutei o professor Moisés falando aqui, eu vou repetir, é verdade, tá? Ele é pós-doutor no assunto, tá? Ele falou e eu vou confirmar, é isso mesmo que acontece. Você consegue economizar, inclusive quando há alta de preço, porque quando há a alta de preço, a diferença aumenta demais. Ah. Ah, sempre há uma diferença, essa diferença, ela fica, quando o mercado tá estabilizado, ela fica estabilizado, mas quando há alta de preço, a diferença vai muito alta, a gente já chegou a pegar diferença de de treze, quatorze, já chegamos a quinze por cento de diferença, que no combustível é é muito alto e é difícil de acontecer, mas acontece quando a gente tem alta de preço. O botijão de gás também, quinze, a gente já chegou vinte por cento de diferença no preço do botijão de gás. Botijão de gás tá mais de cem reais, isso dá uma diferença bruta no orçamento. A gente tem empresa que cobra pra entregar e tem empresa que não cobra. Ah, mas como é que eu sei disso? Acesse a pesquisa. Nós temos lá dezoito fornecedores que a gente cota de botijão de gás. Então a gente tem dezoito fornecedores pra escolher. Eh, pós de gasolina são dezessete pós de gasolina. Então a gente tem acesso a essa informação de forma segura, toda, o botijão de gás, por exemplo, é toda semana. Toda semana a gente cota o combustível três vezes por semana e a cesta básica uma vez ao mês, a gente vai aprimorar essas pesquisas, tá? A gente vai, a gente vai começar a fazer mais pesquisas eh sazonais, que são essas que a gente faz de tempos em tempos pra justamente eh eh pra levar essa informação ao 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 consumidor de forma rápida e e e ajudar, né? É claro. É sempre importante, a pessoa pode tá, hoje ela precisa de combustível, então ela acessa lá, vai ver qualquer pesquisa mais recente e e vai abastecer no 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 poço mais barato. A gente consegue eh 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 fomentar a concorrência quando a gente faz isso. Claro. Porque quando você desloca a quando você desloca a clientela pra outro fornecedor, o outro fornecedor logo se mexe pra pra baixar o preço desse, pra baixar o preço dele, então é assim que funciona, tá? Num mercado onde não há tabelamento, é assim que funciona. Doutor Vinícius, então todos os postos estão sendo pesquisados? Todos os postos da cidade. E todas as distribuidoras de gás também? Também. Ah, é, é, a gente sempre tá, a gente tá sempre monitorando, é, os que não estão é porque fecharam, não tão mais comercializados e quando surge um novo a gente vai lá já inclui. Maravilha. Eh, o posto de gasolina pra gente tinha dezoito, um fechou, a gente tá com dezessete, mas se ele abrir amanhã a gente já coloca ele na pesquisa de novo. Doutor Vinícius, como é que tá, mas a gente queria focar agora no material escolar, que agora tá na 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 reta final da das compras de material escolar. Isso. Como é que as pessoas podem eh 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 economizar. Sim. Porque as compras do início do ano não tão brincadeira. Esse é esse é o grande problema, né? As eh eh junto com o início, né? Junto com as férias, com o período de descanso do começo do ano, vem as contas. Então, eh eh é importante as famílias se programarem pra questão do material escolar. Lembrando que o material escolar é aquele material de uso individual do aluno, né? Pra que ele possa eh participar da aula e realizar as atividades pedagógicas que dizem respeito a a série que ele estuda, tá? Então, é um material que o aluno vai usar durante o processo de aprendizagem de forma individual. Esse é o material escolar. Qualquer coisa diferente disso não é considerado material escolar e não pode ser cobrado pela escola. Eh a gente acompanha já há tempos a lista de material da escola, a gente tá sempre monitorando, tá? A gente eh solicita as escolas, as escolas nos mandam, a gente sempre faz eh eh as correções necessárias, comunica a escola, a escola faz as modificações que o Procon determina, tá? Se algum pai tiver algum problema, tiver alguma dúvida ou surgir algo que o pai entenda que não é, ele pode também entrar em contato com com o Procon e a gente vai fazer essa verificação imediatamente a gente vai entrar em contato com com a escola. Eh essa essa o que que a gente fez esse ano? A gente pegou essas listas, são mais de vinte escolas privadas, tá? No município, a gente pegou essas listas, cruzamos os itens que mais apareciam e em cima desses itens a gente fez a cotação, tá? A gente pegou os os fornecedores mais conhecidos, aqueles aqueles eh maiores e mais conhecidos, por quê? Pra não correr o risco de não encontrar o item, porque esse é outro problema que a gente enfrenta na pesquisa, não adianta a gente fazer a pesquisa de um item que é pouco vendido no município, por exemplo, a gente pode ter um item que só dois ou três fornecedores eh eh vendem no município. Aí perde um pouco o sentido da pesquisa, então a gente a gente usa desse critério pra escolher os fornecedores, tá? E aí feita a seleção desses fornecedores, a gente foi lá e fez o levantamento desses itens. Esses itens aparecem de forma individual lá na pesquisa, vai aparecer o preço médio e vai aparecer o menor preço e é ranqueado, o interessante que é ranqueado, então você entra no item, vai aparecer o menor preço que a gente contou pra esse item e quando clicar no item vai aparecer qual fornecedor vende pelo menor preço. Ele vai aparecer a diferença de valor também em reais e em percentual. A gente tem item aqui ô Otávio, tô entrando aqui no aplicativo agora que já tá aberto, a gente tem variação percentual, deixa eu falar de um item aqui ó, quer ver? Do pincel de trincha de duzentos e quarenta por cento de diferença do mais barato pro mais caro, tá? A gente tem diferença também na caixa de cola colorida, duzentos e vinte e quatro por cento de diferença de preço do mais barato pro mais caro. Então, temos aqui do, do, cadê o apontador que eu tinha visto aqui que tinha dado uma diferença também alta. É apontador trezentos e seis por cento do valor do apontador. Ou seja, se você fizer a compra usando a pesquisa, você consegue economizar um valor alto. Com certeza. Você consegue economizar um valor alto, tá? Porque as variações são muito altas. Lógico que não são todos produtos que chegam nessas variações tão altas, mas sempre vai ter variação e se você usa desse, desse critério de ir no mais barato, você vai conseguir economizar uma, uma quantia grande. Você tem que pensar que algumas famílias tem dois filhos, tem três filhos. Então, essa economia ainda multiplica. Então, a gente tem que, tem que ficar atento e sempre dar preferência pro fornecedor mais barato. E ainda assim, o, 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 o consumidor também pode escolher, porque ele pode ver, ele, ele pode ser que ele queira uma outra marca, tudo bem, mas ele tem, é uma opção que ele tem, uma escolha. Ele não é obrigado, é uma escolha, porque as escolas não podem obrigar a comprar de determinada marca. Então, ele sempre pode escolher. Então, a pesquisa é uma forma de deixar o poder de escolha na mão do consumidor. Então, ele pode ir naquele fornecedor que seja, que tem o preço mais interessante. Ele pode escolher também, às vezes, eh, eu, eu vou dar o exemplo que acontece comigo. Eu costumo abastecer no posto mais barato na região que eu circulo, que é na região central. Às vezes tem um posto que tá mais afastado, é bem comum isso, fosse o posto mais afastado tá com preço mais barato do do combustível. Mas eu não tenho tempo nem disponibilidade pra ir lá e às vezes eu não vou encher o tanque do carro, eu vou botar um um valor menor no no meu tanque. Então, não vale a pena eu ir lá, mas aí eu escolho o posto da região central que eu circulo que seja mais barato. Maravilha. Então, a a pesquisa me dá essa liberdade. Quando eu vou vou viajar, por exemplo, eu preciso encher o tanque, aí tudo bem, eu pego meu carro, vou lá no posto mais barato aonde aonde ele estiver. Se for lá fora no na região mais afastada da cidade, eu vou lá na região mais afastada da cidade e vou encher o tanque lá, mas a escolha é sempre minha. Daí a importância da pesquisa, tá? Então, eu aconselho aos pais que eh eh acessem a pesquisa, deem preferência pra aquele fornecedor que tenha o preço mais barato e usa desse instrumento pra economizar, tá? Num 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 momento em que as despesas no início do ano são altas, tá? É uma forma dele economizar e é de graça, ele pode acessar da onde ele quiser, basta baixar o aplicativo. Agora, doutor, depois não. É, e o aplicativo não faz só isso também, tá? Ele tem uma, ele, ele, você pode fazer a reclamação também lá no Procon, eu não posso ou não quero ir no no Procon, então você pode fazer a reclamação pelo aplicativo, tem lá o campo lá, faça a sua reclamação, ele vai poder eh tem um campo, ele vai se identificar, ele vai fazer o login dele, porque a gente precisa identificar o consumidor pra poder montar a reclamação, então ele vai contar a história dele do que que aconteceu, ele vai falar o pedido dele, qual que é a solução que ele espera pra aquele problema e vai juntar os documentos que são documentos necessários pra reclamação. Essa reclamação pode ser feita na hora? Por exemplo, o indivíduo tá numa fila de banco? Pode. E lá ele já faz o tô no banco tal, a demora da fila tá enorme, tô aqui a meia hora, não anda, pode ser feito? Pode ser feito. Essa reclamação, ela também, ela pode, ela extrapola também pra restaurante? Ele pode fazer qualquer, ele pode fazer, esse da fila de banco é uma denúncia, então ele pode, tem um campo lá de denúncia, ele também vai juntar os documentos, ele pode fazer a denúncia lá, não tem problema, vai chegar na ferramenta que chama denúncia. A reclamação individual, que daí é um problema que ele precisa resolver, que é dele, aí ele vai fazer reclamação individual. Essas, essas duas funções tem lá no aplicativo e tão funcionando, ele pode fazer. E tão perguntando aqui, se isso também vale para carros de automóveis de aplicativo? É, foi o exemplo que eu dei, se o, se o, se o, se o cidadão trabalha num, eu dei o exemplo do aplicativo, porque eles, eles nos procuram muito, viu? Eles nos procuram muito, pessoal do aplicativo, essa questão de preço de combustível e aplicativo, e e saber o preço mais barato e tudo mais, a gente sempre orienta eles. Eles estão sempre frequentando pôs de gasolina para abastecer, lógico, o trabalho envolve consumo de combustível. Então, é sempre interessante para eles conseguir o preço mais barato no combustível. Então, a gente sempre aconselha a baixar o aplicativo e acompanhar as pesquisas, segunda, quarta e sexta, para poder abastecer o veículo no local mais barato da cidade. Então, vamos dizer o nome do aplicativo. Isso é Procon Itajubá, ele pode ir na na loja de aplicativo, tanto para Android como para iOS, Procon Itajubá e vai baixar, é gratuito, é um aplicativo leve, vai rodar em qualquer equipamento e ele recebe notificações também, tá? Quando sai a pesquisa, ele vai receber uma notificação. É o o a loja que você fala é o o Google. É o. Como é o nome do lado? É. Play Store. O Play Store. Pro Android e o Apple Store pra iOS, tá? É gratuito, não paga nada, é um ser, né? O Procon é um serviço da Prefeitura Municipal de Itajubá, é um serviço gratuito, o aplicativo também é um é um aplicativo gratuito, não paga nada, basta apenas eh fazer o o o o cada, aquele cadastro simples pra baixar o aplicativo, né? Que é fazer o login dele lá, ele vai ter acesso a todo o serviço eh e pode fazer a reclamação à distância, mas a gente também faz reclamação presencial, a gente, o nosso endereço é na Avenida BPS número trinta e cinco, no centro de Itajubá e o atendimento ao público é das nove às dezesseis. Maravilha. Doutor Vinícius, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, prestar essas informações super valiosas, eh vamos contar com a sua presença aqui em breve, que estamos começando o ano agora, né? Então, vamos ver como é que eh e é uma época que começa a ter aumento de preço, tá se prometendo eh uma oscilação na economia, vamos contar com a sua presença e muito obrigado. Eu agradeço Otávio, eh mais uma vez pelo convite, a gente fica à disposição, é uma alegria pra gente quando a gente vem aqui, um programa bacana de fazer, dá muita repercussão, a audiência é fantástica, eh a gente, eu já disse, vou repetir, a gente vem aqui e a gente fica o resto da semana recebendo o consumidor lá no Procon e é uma felicidade danada porque a gente sabe que a gente tá prestando um bom serviço e levando informação a população, tá? E uma eu quero desejar uma boa tarde também aos ouvintes da Panorama. Muito obrigado, conversamos aqui com o doutor Vinícius Marques, o coordenador do Procon Itajubá participando do nosso programa nas ondas da Panorama.